Marco Paulo foi uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa e a sua ligação à SIC, onde apresentava o programa Alô Marco Paulo, revelou-se muito mais do que um contrato televisivo. A relação com o canal foi um fator importante na sua vida, proporcionando-lhe motivação para enfrentar as batalhas pessoais, especialmente a luta contra o cancro de pulmão e de fígado, que o debilitou gravemente. Amigos e familiares afirmam que o vínculo à televisão foi uma das razões que o mantiveram ativo até ao fim, reforçando uma relação especial entre o artista e a estação. O programa Alô Marco Paulo era gravado nos jardins da Quinta do Cantor, situada na linha de Sintra, e tornou-se rapidamente num sucesso entre os espectadores. Ao lado da apresentadora Ana Marques, Marco Paulo conduzia cada episódio com o seu carisma inconfundível, mantendo uma ligação próxima com o público que sempre o acompanhou. A popularidade do programa tornou-o uma peça essencial na estratégia da SIC, sendo um verdadeiro trufe para o canal nas audiências. O contrato de exclusividade entre Marco Paulo e a SIC incluía não só a apresentação do programa Alô Marco Paulo, mas também a participação do cantor em outros formatos da estação. Essa exposição mediática reforçava a presença do artista na televisão, prolongando a sua visibilidade e importância no cenário do entretenimento português. Segundo a revista Nova Gente, Marco Paulo recebia um montante mensal superior a 200 mil euros, prefazendo cerca de 2,4 milhões de euros anuais. A continuidade do programa Alô Marco Paulo e as suas participações em outros formatos da estação não só o mantiveram próximo do público, como também lhe proporcionaram uma motivação constante, sendo, nas palavras dos que lhe eram mais próximos, uma das razões que o ajudaram a resistir. Vemo-nos no próximo vídeo.